Nós vamos fazer, eu e você, um De Frente com Faro e Bezerra. Eita. Vamos perguntar. Tem a Rio testando, Tom Fronto. Adorei uma. E tem várias perguntas, porque ele anda, né? Anda se metendo em umas paradas aí... Tem com os negocinhos aí... Negocão. Negocão, né? Então, é o seguinte. Vai começar agora De Frente com Faro e Bezerra, com MC Daniel. Vamos assim. Daniel, é o seguinte. Vou botar essa calcinha, porque a gente vai estar mexendo nas coisas dela. Então, o biquíni e tal. E a gente pegou essa calcinha aqui, ó. E olha como ela tá, a calcinha, gente. Olha. A calcinha tá furada. E aí você vai fingir que você achou... Vai falar que é dela. Vai falar que é dela, fechou? Já, já. Escolhe aí, escolhe aí. Vamos, vamos. Não pode perder a linha. Vai, vai, vai. A culpa é toda sua. Você é um moleque sem educação que faz esse tipo de coisa. Você é o Dennis Pimentini? Então, agora, depois da sua brilhante participação em A Fazenda, Deolane volta para a presença, né? Xiii! Fazer outro jeito, né? Manda pra deixar. É? Só não foi brilhante, mais. Só não foi brilhante. Tá, tá bom. Começa agora mais um De Frente com o Faro. E bezerra. É. Ai, é bastada. Cai pra frente, né? Perguntas que você sempre quis fazer para a MC Daniel e nunca fez. Nós vamos fazer agora. Ah, Daniel, é... O que que você mais aprendeu com Deolane? Com Deolane? É. Nossa, muita coisa. Estar mais próximo da minha família. Não brigar com pessoas menores que a gente. Porque quando brigamos com pessoas menores, estamos nos rebaixando, entendeu? Então, não precisamos dar mídia para essas pessoas. Você tá mídia? Essa frase é sua. As pessoas acham que é minha. Quando você entrou na fazenda e falou isso pra mim, eu utilizei as pessoas acham que é minha. Foi ela que falou essa frase. Entendeu? E é isso. Ela não chuta cachorro morto. Entendeu? Fruta podre cai sozinha. Entendeu? Não se deslumbre. Entendeu? A luz é sua. A luz foi quem te deu. E brilhe, menino. Seja você e não perca a sua essência. Porque se tu perder a sua essência, eu vou dar na sua cara. É verdade. Eu falei tudo isso pra ele. É real. Que legal. Daniel, é verdade que você vai se lançar como ator? Ah, com certeza, né? A gente tem que abrir o nosso leque de oportunidades, entendeu? Então, em breve aí pra vocês, ator Fafá de Belém. Oxe! Você tem o sonho de ser pai? Eu tenho o sonho de ser pai porque hoje, com toda humildade do mundo, eu tenho tudo e só me faltava, só me falta isso, ter um filho. Vocês dois têm filho, vocês sabem que é uma glória... E muda a vida. É uma glória divina. Muda a vida. Te traz mais foco, te traz mais perseverança. Você tem mais preocupação, mais cautela com algumas coisas. Bate bola, jogo rápido, rapidinho. Vamos lá. Um medo. Perder as pessoas que eu amo. Uma realização. Casa. Pra minha mãe e carro, pra minha família. Uma saudade. Meu padrasto. Uma dor. Meu padrasto. Um lugar para levar o crush. Jantar. Em casa, entendeu? Cozinha pra pessoa, dá um vinho, depois faz um almozinho bem gostoso. A maior c****** que você já fez. Não ter escutado pessoas mais velhas que eu, que tem mais pra passar pra mim sobre a vida antes. Porque antes eu achava que eu sabia tudo do mundo e eu não sei absolutamente nada. É normal. É só... Deu problema no microfone dele? Amém. Dela? Tá, arruma o microfone dela aqui. Glória a Deus, Jesus. Ó, deu problema no seu microfone, Deolane. Vocês sabem que esse apresentador já é maluco. Daniel é mais maluco ainda. Então agora a gente vai simplesmente enlouquecer a Deolane. Ela vai xingar. Mas aí agora é contigo. O quê? Porque é o seguinte, eu vou começar a entrevistar a Deolane agora sobre a vida dela, coisas mais sérias. E você vai fazer um monte de maluquice. Faz o que você quiser. Você vai destruir a entrevista. Meu! No final, tira o microfone e vai pra piscina. Direto. Tipo, no meio do negócio? No meio do negócio. Ó, mas então vamos fazer o seguinte. Toda vez que você quiser que eu jogue uma, você dá uma coçada na orelha. Fechou. Fechou. Toda vez que eu coçar a orelha, você já sabe. Aí eu vou vim com uma nota. Você vim com uma nota. Bom, vamos começar a continuar nossa entrevista então? Vamos. Deolane, eu queria que você falasse, contasse um pouco, assim, pro Daniel, um pouco da sua história. Assim, da onde você vem? O que que você faz? O que te trouxe até esse momento? Eu venho de uma cidadezinha lá no interior do Pernambuco. Veio minhas irmãs e minha mãe com muita vontade de vencer, né? E em São Paulo, nós conseguimos dar os primeiros passos, sempre acreditando. Já venceu essa lutadora? Oxe! Não. Não? Não. Deixa ela continuar. Deixa ela falar. Ela tá falando da vida dela agora. Beleza? É porque ela falou que a gente veio de Pernambuco pra lutar pra vencer. Não, cara. Aí eu pensei. Não, ela foi caminhão. Imagina, Deolane. Não, não. Não é isso. Tá bom. Assim... E a gente chegou em São Paulo com o propósito de vencer, né? Eu vejo muitas das histórias que você trabalhou num... Limpava banheiro. É, limpava banheiro. Minha mãe também trabalhou numa empresa. Mas ela limpava a empresa inteira. A empresa tava falindo. Então, contou aos funcionários quem resolveu ficar. Tinha que fazer um trampo sozinha depois de 25 de março. Então, histórias de pessoas como a gente são bem parecidas. Tá rica. Tem que te olhar, mexe comigo. Ah, tô brincando. Isso é muito bonito. Então, as nossas histórias de superação são bem parecidas. Eu acho que é a de todas as pessoas que vieram da periferia, né? E isso nos faz manter do jeito que a gente é. E tipo assim... Eu acho engraçado que nem eu vi... Eu vi aquele vídeo seu de quando você tava mais... Mais... Mais o quê? Suadinha. Suadinha? Suadinha não, meu amor. Eu sempre fui bonita pra ela. Suadinha? Não, você falou. Não, suadinha não, velho. E os caras fizeram o meu. Não, mas o senhor era suadão? Esquece, esquece. Não tem nem comparação. Tipo assim, as pessoas devem ver isso, as mulheres homens devem falar... Suadinha. Suadinha não. Eles eram feios e pobres. Eles conseguiram ficar... Feios e ricos. Deixa ela continuar? Deixa ela continuar? Não, eu sempre não falei, pô. Pronto, venceu. Não se reprima. Não se reprima. Ela adora essa música sua. Eu não era do menudo su... Eu era do dominoca. Ô, Deulani. Quando você chegou em São Paulo, tem uma história dela que é muito legal. Conta a sua história pra ele. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 9 anos. E fazia muito frio em São Paulo há 25 anos atrás. Sai, Daniel. Vai. Para de loucura. Vem. Escuta as ideias aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, fazia muito frio. Há 25, 26 anos atrás era bem mais frio do que é hoje, certo? E hoje o pau tá quebrando. É. Eu só tinha roupa de calor, querido. Um frio. 8 graus, 7 graus, 6 graus, 2 graus abaixo de zero. E a gente só tinha roupinha de calor. As bichinhas, povo. O povo passava perto da gente e fazia... Ai, que calor. Achando que a gente era periguetinha porque tava com aquelas roupas, mas porque não tinha outros. Então as pessoas costumam achar que é tudo agora. Né? Elas não... Eu costumo falar, tem dorzinha e dorzona? Não tem, né? Tudo dor. É verdade. Entendeu? O que é que vocês estão rindo, hein? Se coçando, é o quê? Eu acho que foi o São Paulo ali, mano. Hã? Fá. É? É? Caramba, é um negócio... O que tá acontecendo? O que é, gente? Tem um sofá, cara. Aquele sofá ali. Que sofá, gente? Dá uma água. Você traz isso daqui a quanto tempo? Olha aí, ó. Dá uma água. Caraca, mano. Tá com calor? Vira na minha cabeça, eu viro na sua. Calou, mano. Ah, passou. Que louco. Passou? Passou. Valeu, valeu. Não parei. Tô com problema esse. Tô normal. Tá. Passou. Passou. Ui, meu Deus. Vamos lá. Vamos. O que que você aprendeu, assim, com tudo que você viveu na tua vida? Eu te disse pra ela se inspirar. Faz um dança gatinho, então. Hã? Faz um dança gatinho. É aleatório, vai. Peraí. Peraí. O que que tinha nessa água? Peraí, Dan. Ô, Dan. Não tem nada, viu? O que que tinha nessa água da sua casa, mano? Ô. 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 Tá vendo lá? Peraí, velho. O que que tinha na... Peraí. Peraí, Dan. Ele tá normal. Ele tinha nessa água da sua casa, mano? Ai. Que dança gatinho, velho. Ou foi o tempero da... Cara, não tem nada a ver dança gatinho com a matéria, velho. Você tá doido. Eu achei que ia ser legal, tipo assim... Não, cara. Brincadeira, volta lá. Volta lá. Vamo voltar lá pra acabar a sua parte acabar, pô. Que loucura é essa? Meu, a gente não tá conseguindo acabar a entrevista. Desculpa, desculpa, desculpa. Coloca a câmera. O declete. Diretamente de Pernambuco, e são tão, tão, tão distantes, Deu Lani veio pra vencer. Então tá bom. Então vamos lá, deixa só eu fazer a entrevista, não fala de dança gatinho, pelo amor de Deus, porque não tem nada a ver. Não, vocês cortam essa parte, vocês cortam. É, a gente vai cortar essa parte e a gente faz só o... Só o toplete. Só o quê? Topplete. É quando três pessoas estão juntas pra lutar em algum local. Se fosse pra você escolher uma sobremesa, qual você escolheria? A melhor do mundo e a pior. A melhor? A melhor. Sorvete Flux. Sorvete Flux, e você? Não, velho, eu tô falando da história dela. Desculpa, não gosta do que rico come, porque eu acho que se eu comer o que rico, fica aí. Eu não como doce. Não come doce? Não. Por quê? Porque... Você é herbívoro? O quê? Herbívoro? Herbívoro? Não, não, é que eu não gosto mesmo de doce, pra manter o shape. Por que tem a ver o herbívoro? Porque eu comi um ali. O que é isso? É teu bucho mesmo? É sorvete Flux. Brincadeira, vai. Bom, vamos fazer o seguinte, então. É... Acho que a gente podia... É... Continuar a entrevista aí, você. Que demais! Alguém me segura! Está na hora da festa! Brincadeira. Poxa, agora é sério. Beleza. É... Pra gente terminar. Deixa ela só acabar a entrevista dela. Tome. Por favor. É... Praia ou campo? Praia. Praia? É... Doce ou salgado? Salgado. Funk ou samba? Funk. Raça negra ou exalta samba? Eu exalta. Exalta, exalta. Paula Fernandes ou Taylor Swift? Paula Fernandes. Ludmilla ou Anitta? Ludmilla. É... Paga... O que é isso? Sentei. Pra dar aquela inchada, né, na TV, a gente fica maior. Não fica, não? É verdade. Tem razão. Não. Você não vai fazer isso. Bateu pra mim. Aí não, pô. Vamos, pô. Toma da canisteria. Aí, p***. Vai. 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 Vem, dente. Vem, dente. Ah. Você vai ver nada, viu? Toma aí. Eu vou começar a endoidar também. Vocês estão doidos? Vocês não estão normal? Oxe, me abandonaram do nada. Vai, supermerde. Vai, supermerde. Vai. 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 É o meu toro, irmão. Tem que ter roupa, adoidado. Vai. Um. Dois. E... Ai, ai, ai. Que povo louco, meu irmão. Minhas costas. Ai, eu vou ficar de tudo. Trouxa nesse calor. Então, sua bobona, então. Ai, ai. O que é isso? Aê, piscina de rica é outro flow mesmo. Oxe. Vamos pra lá. Vamos continuar a entrevista? Vamos. É que eu só preciso de um short que eu tô de cueca. Ai. Eu não posso ficar no asco. Vocês estão doidos? Sai, vão sair pelados daí. Vamos continuar. Tô toda chique aqui, eles metendo louco. Daqui a pouco vou dar uma de doida também. Bom, vamos continuar? Não. Tá bom, beleza. Vamos continuar então a entrevista. No tempo de vocês, viu? O tempo é essa. Tá calor. Ótimo. Tá muito calor. Bom, já nos refrescamos. Você se secou, filho? Tá sequinho? Tá bonitinho? Sequei, sequei. Sequei, né? Melhorou? Melhorou, né? Tá ótimo agora. Cara, você tá de boné. Então é o seguinte, nós vamos agora, aliás, quero saber se você permite a gente, eu queria conhecer e mostrar para o Brasil o seu closet da praia, porque o closet lá de São Paulo a gente já mostrou. Mas aqui não tem muita coisa não, porque só vem um, só shortinho, essas coisas. Ah, mas é isso que a gente quer ver, o shortinho, que afinal de contas ela está com o corpo agora de Miss, Musa do Verão 2024. É, Musa do Verão, pretend it's pretty pro. É que eu jogo o inglês, só dá uma balanceada. Tudo bem, vamos lá então? Vamos. Podemos ir? Então vamos. Você não tá bem, cara. Não, não tá. Definitivamente você não tá bem. Eu não sei não. Chegamos à suíte da Realeza. Aqui é a suíte? É. Ah, me apresenta então. Todos são suíte. Que é a Master. Olha que lindo esse quarto. E você vem muito mesmo, porque agora você ficou aqui. Quantos dias você ficou aqui agora? Ah, sempre que eu tô em São Paulo eu venho no final de semana. Aí eu continuei porque você viria pra cá e tô por aqui até agora. E você vai pra praia, tudo ou fica uma trancada de casa? Não consigo. Esse dia eu fui, fiquei dois minutinhos e vim embora. A galera, bom. É. Mas a galera já sabe que... Quando não tem temporada, não tem feriado, ainda dá pra ficar um pouquinho. Entendi. Nossa, linda hein, gente? Olha que lindo. É, gostoso. Vamos ver o closet, vai? Vamos ver o closet. Vamos ver o closet da doutora. Oh, mas tem... O que que é? Ah, esses foram os vestidos do meu aniversário. Vieram na mala, eu deixei aqui. Olha aqui, gente. 60 mil cristais. Olha aqui o vestido que ela usou no aniversário dela. Que você cantou, inclusive. Né? Você usou os dois, né? É. Olha, Débora. Eu cheguei com esse e depois eu sei aquele. Não, imagina. Deixa eu ver. Olha, imagina, gente. Olha, imagina. Olha, olha. Não, não. É a galera lá, a galera lá onde eu moro, né? Eu não sei. Não lembro. É. Tu nunca mandou um dança gatinho, né? Nunca fez a perfeição. Dança gatinho, dança. Tá boa, original. Isso aqui é pra ficar na praia? Pra usar na praia? Não, é que eu desço, aí o pessoal lava e guarda. Eu vim pra cá até quando tá frio, tomando vinho. Você vem no frio também? É. Mas a mulher tá muito chique, né? Cara, mas é de... É ricoso, né? Ela tá muito chique, né, gente? Olha isso aqui. Agora, vem cá. Aqui tem biquínis. Ah, isso aí que eu queria mostrar. Porque nós estamos numa casa de praia. Vamos ver os biquínis, Daniel. Vai, pega aí, vem. Vai vendo aí. Vamos ver se tá legal. Você é mais do biquíni ou do maiô? Do... Do biquíni. Isso aí é engraçado, maneiro. Isso aqui é legal. Duas fulôzinhas pra tampar os mamilos. Não sei ainda. Bonito esse, hein? Olha isso aqui. Oh, esse... Isso é uma saia. Oh, você vai... Eu ganho muita coisa, né? Ganho muita coisa. Ganho. A maioria dos meus biquínis é tudo ganhado. É mesmo? Eu adoro. Eu tô em construção, em obras, sabe? Claro, vai ganhando. Aqui tem... Ah, as cintas. Aquelas cintas. É. Cintas modeladoras. Aliás, foi quando eu fiz a lipo. Deulani é tão maluca que ela fez uma lipo. Agora, quando que você fez a lipo? Fiz dia 28 de setembro. Que é aquela lipo-lade que fala, né? Que é aquela que afina a cintura, né? Daquela... Pôs gominho, não? Eu coloquei só os risquinhos. Porque eu não malho, né? Aí fica com a barriga malhada com o gomo, com os braços molas, as pernas molas. Eu digo, não, não vamos fazer esses gomos aí, não. Aí eu fiz o risco. Você fez o risco, fez tudo. E ela foi, com, sei lá, 15 dias operada, ela foi pra casa da barra do Carlinhos Maia. O que que tu foi? Quando eu ia, ele me matava. Eu fui, entendeu? E aí, ela levou a mulher da drenagem? Me conta. Levei a mulher da drenagem, foi lá três dias. Não pode ficar sem drenagem, meu amor. Então, eu fui com elas. E elas foram até mim. A gente drenou bonitinho. De noite, tomava uns guerezinhos, suave, tranquilo. Deitava, descansava. No outro dia, acordava meio revigorada. E fomos. É, pau pra toda obra. E ficou do jeito que você queria, assim, já? Uma delicinha. Ficou legal? Já desfilou aqui na praia pra mostrar, assim? Só de maiô. Ainda não, porque ainda tem algumas marquinhas que não podem levar sol, né? Aí eu coloco maiô. Perfeito. Então, quando tiver pronta a casa nova, a gente já também vai fazer isso, né? Aí já, aí já. Já faz, já. Aí já tá zero bala. Agora, o que que você achou aí, Daniel? Você achou aí uma coisa? O que que é isso? Olha! Pera aí, pera aí. O que que é isso aqui, Daniel? Eu não sei. Eu sei que você me deu junto. Eita, porra! Ixi, Maria! Essa calcinha não é minha, vagabundo. Você é da tua c****, o Rodrigo vem dizer que é minha. Põe, põe, Rodrigo, que me deu junto. Tirou dali. Você acabou de tirar daqui, pô. Não tirei, eu nem uso calcinha nessa cor. O Rodrigo deu na minha mão junto com essas coisas. Não dei nada. Deu nada a ver com isso. Não é minha, não uso essas calcinhas de vovó, não. Essa calça não é. Aqui, ó. Minhas calcinhas aqui, ó, querido. Só o... Ó, tá bom.